Salve salve galera beleza? Hoje eu vou jogar pela primeira vez o ar que acender, só pra ver como que é. Galera a imagem da gravação ficou meio ruim porque a tela tinha ficado em pé, o certo era pra ela ficar deitada. Mas fazer o que né? Vamos ativar a opção do modo criativo. Pronto! Cara é bem lagado, a minha net é boa, mas o aplicativo e o walk é bem mal otimizado. Esse desfoque de movimento é muito feio cara nem sei porque tem isso. Vamos ver as configurações graficas. Está em 720p. Nem vai dar para ver os nomes para vocês, mas eu vou deixar os gráficos tudo no médio. Vamos ativar o modo criativo para explorar o mapa. A água é bem bonita, hein? Lembrando que eu estou jogando de graça pelo Ushiki. É muito lagado isso. Vamos ver o obelisco. É cara apesar de estar no gráfico médio, ele é bem bonito né? Mas só essa imagem da gravação que ficou ruim. Essa é a famosa montanha dos grifos no Ark Mobile né? É, mas aqui não tem grifo nesse mapa. A vegetação é muito top. Galera eu vou tentar gravar outro vídeo explorando o mapa Scorchede. Porque só tem mais ele e o resto não tem ainda. Olha que legal. Aqui é a ilha dos carnívoros. Muito massa. Seria legal jogar esse ovo no GeForce now, hein? Olha só, tem até o Ceratossauro. Muito bonito. Essa montanha está muito diferente. Um titano. Aqui é a montanha das Obsidianas. Gostei demais cara. Gostei demais cara. Agora vamos explorar o vulcão. Caramba, tem dois gigas na lava? Coitado, eles estão morrendo. O mapa ficou bonito, mas os bugs continuam. Meu Deus, hein? Vamos ver como está a Redwood. Vamos ver como está a Redwood. O cara ficou legal. O cara ficou legal. Oxi, a nuvem fez isso? Ficou tudo preto do nada. Ficou tudo preto do nada. Vamos ir lá no gelo. Caramba, olha as nuvem e o nevoeiro que está isso. Gostei desses efeitos. Vamos ver andando. Nossa, deu até vontade de fazer uma série, mas não da NER, infelizmente. Cadê a pedra grande? Ué, mudou muito aqui. Pelo menos aqui está igual ao walk normal. Vamos ir no obelisco azul. Ficou bem legal aqui. Mil tiranos. Eu não explorei a Ilha dos Herbívoros ainda. Vamos lá. Olha o pântano. Cadê o Caprochucos? Olha a animação dessa água. Olha o susto rapaz. Mas que bicho sacana né? E essa é a Ilha dos Herbívoros. Prontossauro lindão. E essa cápsula futurista de drop. E aí, gostaram do vídeo? Esse foi o vídeo pessoal. A imagem ficou meio ruim, mas no próximo vai ficar boa. Falou pessoal, até o próximo vídeo. Ha-ha! 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 Ha-ha!